Fala, povão! Deixa eu dar uma olhadinha aqui para ver se está gravando direitinho. Opa, esqueci de colocar o fullscreen aqui, rapaz. Eu estou olhando só na telinha do OBS e falei, vou levar o OBS para a segunda tela sem o espelhamento. Começamos no baita pôr do sol. O nível de iluminação que a Nintendo coloca no jogo está ridículo de tão bom, né, cara? Opa, tem um bicho ali. Eu sei que tem dois aqui, mas... Tem um que apareceu depois. Será que ele está aqui em cima? Deixa eu ver. Ou estava aqui atrás? Na jogada de preparação eu matei aquele ali e de repente apareceu outro. Que quesito, hein? Será que era esse aí mesmo? Eu achei que tivesse matado, mas não matei. Que estranho. Ah, eu estou ouvindo. Ah, ele veio de trenzinho. Agora eu entendi. Na jogada de preparação eu não reparei nisso. O bicho veio de trenzinho para me atacar. Eu me lembrava de ter um bait desse lado aqui. Eu estou com uma arma, eu estou com uma arma extremamente fraca, né, mano? Ah, ele praticamente já trouxe, opa. Ele praticamente já trouxe o nosso veículo para que a gente nem tenha que montar. Assim vai ser um pouco mais difícil de funcionar, né? Nós podemos pegar... Podemos pegar essa... Essas baterias que tem aqui. Ah, as flechas que ele soltou ficaram aqui. Já que uma... Uma... Uma hélice pode levar esse carrinho para qualquer lugar. Aqui nesse ponto, claro. Então se você fizer com que essa... Uma hélice... Tem energia suficiente... Muito bem. Hoje nós vamos gastar energia, rapaz. Hoje nós vamos gastar aquelas mini baterias, aquela bolinha de eletricidade. Porque nós vamos chegar no lugar que vai ter coisa nova. Ah, a gente pode fazer uma zoeirinha aqui. Nada é comparado com os absurdos. Cara, os caras fizeram um bang jump, velho. Eu não sei onde que os caras conseguiram uma estrutura que... É onde que eles conseguiram uma estrutura que balança. Eles colocaram na beirada de um dos cenários e penduraram... E penduraram um coroque na beirada e o bicho ficou balançando, mano. Cara, olha... Ficou feio, mas... Ficou prático. Vai ter alguns itens para a gente pegar aqui em cima. Depois nós vamos ter que ir para lá. Pena que não tem como... A gente levar esse carrinho montado aqui para lá. Rapaz, a gente nem começou a gastar a bateria do carrinho. Tem por aqui? Para não perder os itens que ele vai se transformar. Mas principalmente porque a gente vai precisar dessas bolinhas de energia aí. Olha... Isso aqui é aquele cogumelo que dá vitamina? Hum... Não estou lembrando desse nome. nós vamos começar o evento lá do Goron. O evento do Goron vai ser em etapas. A gente vai ter que explorar esse lugar aqui antes. É, não tem como levar o carrinho. Na verdade, eu achei que tem um. Esse carrinho que tem mais bateria é mais confiável. É o que não vamos realmente precisar dele, né? Hum, tem outro cogumelo de parede ali. Tá, uma esfera de energia do Tonai. Onde está nossa habilidade de Fusion? Combinação. Escudo, eu peguei um escudo novo há pouco tempo, né? Muito bem, vamos precisar desse escudo de fogo. Opa, cuidado que ele bota fogo até no matagão que está perto, rapaz. Só que a gente tem que esperar, né? As cinzas. Ah, tinha um... Tinha um... Um negócio por perto, mas não adianta nada você tirar ele. Tem que vir pelo outro lado mesmo. Ah, aqui abre? Ah, aqui que abria. Aqui na jogada de preparação eu só fui queimar isso aí na volta. Cara, eu... Eu não entendi. Isso aqui conta como se ele fosse um... Um orbe de luz. Para você oferecer lá para a estátua da deusa. Só que... É... Você pode estreitar o seu vínculo com os sábios. Hum, só que vamos precisar de quatro. Então esse item é importante, mas... Será que é um item para... Para aumentar a estamina ou... O... O item para aumentar a estamina ou corações? Só que você não... É um... É do tipo que você não vai pegar numa... Na... Num... Num templo? Numa shrine? Ah, dá para descer aqui? Dá. Só vai ter que subir de novo. E o bicho já me viu? Dá um link. Isso, just perfect, rapaz. Minhas armas são traxas. As minhas... Meus arcos são violentíssimos. Muito bem. Ó, o meu arco mais fraco tem 30 de força. Isso porque eu ainda posso... Isso porque eu ainda posso fazer... Comer a comida, né? Ah, eu estava com o escudo que lança fogo. Nossa, ainda bem que eu matei rápido. Aí temos algumas comidas aqui de aumentar a força. Temos vários, na verdade. É, já está na hora de a gente voltar para a região das bananeiras, né? Buscar uns cachos de banana lá. Nossos cachos de banana estão acabando. Tem árvores que não são programadas para queimar de jeito nenhum, né? Opa, não, por aqui não. Por onde que a gente vai? Ah, ali, ali, ali. Estou andando aqui? Ai! Caramba, como... Como essa habilidade desse pássaro me atrapalhou? Em alguns momentos, cara. Eu tenho que me lembrar de desligar ele. Eu estou andando aqui por cima só de zoeira. Eu peguei uma borboleta, uma mariposa. Caramba! De novo, eu só queria pegar a maçã, velho. Temos que guardar esse escudo. Devo ter deixado algumas frutas lá atrás. Eita, tinha mais duas? Eu achei que tinha mais uma só. Mais uma esfera energética do Zonai. É aqui. Acho que não vamos ter que andar muito com esse trenzinho, né? É só até ali que a gente vai. Só precisamos colocar uma turbina. Isso! Isso, galho! 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 Muito bem. E... Uma bateria auxiliar já está bom. Bem, ali na frente é uma shrine. Já vamos pegar ela. Esse caminho aqui não é apenas para coleta de itens. Mas é para chegar na shrine, principalmente. Acho que eu não fui ali, hein? Na jogada de preparação. Interessante que teve um freio. Vocês perceberam? Quando eu cheguei mais ou menos ali perto do final do caminho do trem. Ah! Agora já era. O trenzinho deu uma freada brusca. Dá para subir aqui? Eu acho que dá. Dá! Dá! Tá pensando o que, rapaz? Tem uma habilidade que nós vamos pegar que o Link pode... É aquelas que você pega na... Aquelas maquininhas ali, não tem? Nós vamos lá agora, a propósito. E... O... O Link pode... O Link pode juntar uma... 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 Uma desses brinquedos aí, né? Os zonais. Que você pega na maquininha de bolinhas. Ele pode juntar com a flecha. E criar uma plataforma no ar. Eu vi um cara fazendo isso. E quando você pisa na plataforma... Quando você pisa na plataforma... Você pode usar a habilidade de infiltração. Então o cara disparou uma flecha embaixo de uma ilhota dessa aí. Pisou na plataforma. Usou a infiltração. Usou a infiltração ali. E subiu na parte de cima da ilha. É só uma das trilhões de possibilidades que esse jogo dá, né? Muito bem. Pegamos o hidrante. Nós vamos ter que usar ele numa shrine. Roda gigante. Muito bem. Pegamos bateria extra. Até que enfim. Mas vamos lá. E na jogada de preparação eu fiquei com um pão durismo. Acabei levando só uns 5 de cada item. Não, não, não. Tem que pegar mais. Apesar de que tem uma shrine aqui, né? Pra gente voltar com mais facilidade. Muito bem. O jogo demora um pouquinho pra devolver o comando pra gente. Não é um Xenoblade 2, mas... Agora acho que tá bom. Muito bem. Panelas. 29 hidrantes. Ah, lanterna. Boa, boa. 9 baterias extras. 9 rodas de trator. Beleza. Aquelas que o Batman usou pra treinar antes de enfrentar o Super-Homem no filme Batman vs. Super-Homem. Tô dando uma arretada num... Num pneu de trator. Beleza, vamos passar essa shrine. Vamos ter, acho que no total, duas shrines pra passar nesse vídeo. Só que a próxima a gente vai ter que fazer uns eventos antes de chegar no local. Eu queria subir naquela ilha que tá ali do lado, cara, pra ver o que que tem. Mas porém, nós temos que achar essas maquininhas aí de... De bolinhas pra pegar as habilidades novas. Ou será que é conforme você encontra os itens que o jogo vai... Que o jogo vai liberar os brinquedos também. Vai molhando a lava... Até formar o chão... E conta com a sorte, né? Eu podia ter caído ali. Muito bem. Agora aqui... Vamos usar a ultra-hand. Sobe. Desce. E agora usa o... Retrocesso. Espera ela subir. E podemos continuar. Tudo isso pra nada. Olha, ele levanta com a pressão da própria água. Legal. Aqui é a continuação? Pra terminar a shrine? Pior que é, mas o que... Aqui na frente não tinha nada pra... Nenhuma porta pra abrir. Ah, tá. Realmente era um paredão. Cheguei a pensar que ia continuar a ser oradita. Aquela... Eu não tô precisando de nenhuma arma, né? Tem alguma arma pra fazer fusão? Pior que tem. Pior que tem. Nossa. Não é muito forte, mas... Olha o alcance disso, velho. Tem dois hidrantes aqui. Ainda bem que dá pra passar por cima. Leva lá na frente. Opa. Cuidado. Beleza. Tive que deixar um pouco no ar. Ai, eu pisei na lava. Que sorte. Porque eu sei que essa plataforma vai afundar na lava agora, né? Então eu deixei ela no ar um pouquinho pra que quando ela me levasse, ela no máximo subisse um pouquinho pra... Pra eu não afundar na lava ali. Você vê que se você pisar... Se você pisar só no início da lava e conseguir sair... O que já era o bastante pra na vida real você ter um choque violento e desmaiar e cair desacordado na lava e ter uma morte não muito sofrida. Mas no jogo não. O Link só leva um susto e sai queimando da lava. O que é bem horrível. Muito bem. Ai, cara... Não deve ter nada demais ali. Vamos falar a verdade? Deve ter nada demais ali, mas... Nossa, mas tá passando uma nuvem aqui que eu vou te falar, hein? Tem algum... Um comante aqui, de repente? Eu acho que não adianta tentar descer. Eu queria pegar a Shrine que tava lá no topo da Montanha da Morte. Mas... Cair aqui eu teria que comer alguma comida. Deixa eu ver. Abre o mapa. Cara, eu... Eu tô tão longe assim? Nossa, mano. Eu tô muito longe. Tá pra lá, ó. Cadê? Ali tem um ro... Aqui. Tá aqui, ó. Aqui. Ela tá muito no alto da Montanha da Morte. Então, vamos. Vamos da maneira tradicional, né? O de teleporte com certeza é mais rápido e mais seguro. Um teleporte mágico, né? Um teleporte tecnológico. Eu já falei pra vocês que você ser desintegrado e reintegrado em outro lugar significa que você morreu. Você foi desfeito e uma cópia que o computador registrou saiu do outro lado. Olha, não tinha visto aquilo ali, cara. Tá muito longe. Bora, meu filho. Cadê você? Eu não vi isso na jogada de preparação. Só agora que eu fui bater o olho ali. Ué? Mas esse moleque tá de sacanagem com a minha cara que agora ele resolveu que não vai me assoprar. Olha... Ih, nós vamos achar um monte nesse vídeo. Impressão, meu... Eu acertei... Eu acertei em uma das pedras preciosas ali. Tá ali, ó. Não, caramba, eu tô tentando ir pro topo desse negócio que eu não tô conseguindo. Beleza. Tem uma bola de fogo viva ali embaixo. Ah, se eu apertar A agora, esse guri vai me empurrar. Vai me empurrar sem dúvida. Será que eu tô parado no ar ou eu já caí? Ah. Isso, obrigado. Caramba, eu tava mandando o guri me empurrar e errava, velho. Aqui nós podemos pegar dois carrinhos. Um que vai nos levar até um lugar onde um cara me vendeu outra armadura de proteção ao fogo. E a propósito, deixa eu colocar logo. Pra não ter perigo de queimar alguns dos meus objetos. Tem um cara vendendo uma outra armadura dessa aqui, igualzinha, cara. Depois eu tenho que ver a descrição dela pra ver se tem alguma diferença. Se a gente pegar esse caminho da esquerda, a gente vai lá onde tá o vendedor. Lá, ó. Mas se a gente pegar esse trilho da direita, ele vai fazer uma volta lá na frente, lá longe. E vai parar direto no local da continuação. E olha os balcoblis andando em grupo lá embaixo. A segurita tá pedindo uma missão pra gente. Deixa essa missão ativada aí. Ativou. Opa, foi mal. É, realmente eu tô passando de forma bem responsável por esse lugar, né? A boa e velha armadura de proteção. Olha o calor que a gente usou lá no Breath of the Wild. Olha. Esse cenário é bem diferente dos outros, hein? Aqui tudo era cheio de lava lá no... No Breath of the Wild, velho. Aqui tem uma panelinha. É, acho que não tem problema a gente usar, né? Cara, eu não tenho nenhum elixir contra o calor. Ainda bem que eu já tenho as armaduras. O que acontece se eu fizer cinco desse aqui mesmo, hein? Isso aqui dá resistência contra o frio, né? Não, não vale a pena. Ah, não lembro desses tomatinhos aqui. No Breath of the Wild. Que é que são tomatinhos, né? Sim. Oh, a foto ficou bonita. É só pro Volta à Vida. Muito bem. Na jogada de preparação, a lua... A lua de sangue apareceu. Será que vai aparecer aqui? Ela apareceu. Quando eu tava nesse ponto aqui. Só que eu acho que eu enrolei um pouco mais lá fora, né? Mas o cara vai nos dar algumas informações. Não, não. Eu até vendi... Eu vendi um... Umas pedras preciosas pra esse cara, mas vamos falar a verdade, né? Não precisamos de dinheiro. Nossa, ou talvez... Talvez quando a gente chegar na metade dessa série, ou perto do final dessa série, que a gente vai precisar de grana. E quando esse dia chegar, nós vamos fazer muita grana com as pedras preciosas. Tá bom. Por que será que esse cara tá vendendo uma outra armadura aqui, ó? Será que tem alguma diferença? Porque se eu comprar, eu fico com ela, ó. Vamos comprar só porque tá barato. Eu tô achando que ela não é a mesma, né? Não é a mesma armadura. Por que é, cara? Que estranho, né? Muito estranho ter o jogo vender a mesma armadura duas vezes. O que é aquilo lá na frente? Nossa. Parece um tanque caveira. E aqui é a continuação. Olha, eu falei pra vocês que aquele outro trilho, eu achei que a gente ia vir parar aqui. Ah, não. Aquele outro trilho leva a gente lá, ó. Ah, então ele levou a gente pra uma outra caverna. Ah, ótimo. Ótimo. A jogada de preparação, eu achei que a gente ia vir parar nesse lugar aqui. Ó, os garotos vão pedir pra gente ir lá dentro falar com o chefe deles e pedir pra ele parar com essas pedras, essas pedras droguinhas aí que ele tá escavando. Só que ele tá escavando essas pedras aí porque a Zelda pediu pra ele escavar. Inclusive, ele tá lá dentro nesse momento conversando com a Zelda. Ou a garota de cabelo loiro, como eles chamam, né? Então vamos lá tentar convencer. E teremos uma grande revelação agora. Olha os dois lá. É, rapaz, o load aqui foi demorado. Muito bem. Engraçado que essas pedras parecem umas carnes, né? Aquelas carnes de beat up. Nesse momento, ele tá normal, ó. Amigos? Aí a Zelda... A Zelda tá ativando a máscara que ele tá usando. Então é a Zelda que tá deixando ele malvada? Quem diria? E vamos ter que lutar contra ele. Claro que vamos pegar uma arminha um pouquinho. Olha, essa arma tá queimando porque o cabo dela é de madeira. Mas ela é boa pra... Ela é boa pra destruir pedras, né? Vamos deixar ela guardada aí. Essa aqui vai... Ai, o escudo! Ia ser completamente do escudo. Usa esse aqui. Esse aqui vai tá bem neutro. Tá, você só precisa acertar um hit nele. Não importa o dano. Porque cada hit vai quebrar um pedaço da máscara. A nossa sorte é que esse cara não é um lutador nato, né? Da raça dele. Sério, é o jogo. Uh, bonito! Mas não adianta nada. O que acontece se você acertar um hit nele que mate, hein? Pode ficar o tubo de vida dele trava, né? Fica longe. Fica perto da parede. E aí você vai tá mais perto dele quando ele bater. Beleza, acabou. Zelda também nunca foi conhecida por ter lutas muito difíceis, né? No máximo as lutas contra os centaleões lá no... Ah, mas eu confesso que a luta contra os dragões aqui é sacanagem, meu amigo. Mas assim, quando você pegar o jeito contra aqueles dragões, você vai perceber que eles também não são grande coisa, né, cara? É por isso que a Nintendo, ela coloca a aventura normal com esse nível padrão de jogabilidade, de dificuldade, né? Você é capaz de atropelar qualquer inimigo, mas tem sempre o hard, né? Bom dia, nós vamos jogar esse aqui no modo mestre. Talvez no emulador. A Zelda foi lá pra fora e um... E houve um desmoronamento que vai prender todo mundo dentro da caverna. Tô muito preocupado com o desmoronamento quando do meu lado tá o maior escavador do reino, né? A Zelda só olhou pra trás e viu que a gente ia ficar preso e foi embora. Tá na cara que não é a Zelda, né? Ou se é a Zelda... Se aquela ali for a verdadeira Zelda, então ela tá induzindo a gente a fazer certas coisas, né? Agora eu tô com dúvida se é essa Zelda estranha que aparece pra gente em alguns lugares e vira aquela bola de luz. Aí, ó. Vocês viram que deu pra escutar alguma coisa logo depois que a gente ficou preso? É o mesmo sonzinho, se eu não estiver enganado, é o mesmo sonzinho que teve quando a Zelda virou aquela bola de luz lá no começo da série. Eles escutaram a Zelda virando a bola de luz e indo embora. Lá do lado de fora. A Zelda entregou a máscara pra ele e fez ele ficar doidão. Muito bem. Vamos ter a ajuda dele aqui agora pra... Pra sair do local. E não precisamos trocar os ajudantes. Nós vamos ficar com os dois aqui. Fala com ele. Escolhe o lado. Dá pra quebrar todos, mas eu não lembro se... Acho que não tem nenhum item pra gente pegar nesses outros aqui. Muito bem. Aqui era só pra gente poder sair. Dessa vez, a gente não precisa colocar ele dentro de um canhão pra ele... Pra ele... Se bem que eu não sei se esse aqui é o campeão do Breath of the Wild. Ele parece, né? Até porque todos os Goros se parecem. Eu não me lembro do nome dele, né? Yonobo. Não lembro se era esse o nome dele. Olha, desde que aconteceu o fenômeno que jogou o castelo de Hyrule no céu... A Zelda já apareceu aqui imediatamente e deu a máscara pra ele pra ele ficar doidaço. Não tem? Obviamente. Ou é a Zelda manipulando a história pra acontecer o que ela quer que aconteça... Ou o Ganondorf, né? O Ganondorf criando ilusões pra enganar todo mundo com a aparência da Zelda. Só que ele só se lembra logo depois que o castelo foi parar no céu. Depois ele não se lembra de mais nada. Ele tava sendo manipulado o tempo todo. Ah, mas ele disse que a Zelda tá por aqui. Vamos atrás dela. Agora eu não vou me lembrar, mas tem uma caverna aqui. Tem uma caverna aqui que eu achei que fosse só pra pegar item, mas deu pra pegar uma... Ah, olha aí. Olha lá. Vocês falaram que durante... Durante ela... O efeito da comida aumenta, né? Vamos ver agora. Nove minutos e dez! Vocês estavam certos. Pena que não sobrou muita banana. Ué? Quatro minutos? Será que é um... É um... Um aumento de status por... Por refeição? Ah, esse aqui não era nada que fosse de... Doze minutos e trinta. Não lembro se era isso ou eu mesmo. Vou colocar cinco bombas pra... Pra cozinhar. Vou tomar uma explosão quíntupla na cara. Tá bom. Os monstros já vão ressuscitar. Rapaz, é mais rápido... É mais rápido a gente ir ali na shrine. De teleporte. Do que montar o carrinho aqui pra subir tudo. Vamos pegar o carrinho agora no caminho da direita. Que eu falei pra vocês que ele vai nos levar bem na porta de uma caverna. Deixa eu ver o tempo do vídeo. O segundo monitor fica muito pequenininho as letras, cara. Porque a resolução do monitor é... É alta. Olha. Ainda bem que não tá muito alto. Tá bom, né? Esses loads que esse jogo tem. Muito bem. Pega um carrinho. Traz aqui. Volta o motorzinho. Agora encaixa ele aqui nesse trilho. Uh! Torte encaixou direitinho. Ah, a partir de agora ele vai ficar aparecendo. Nós vamos precisar disso. Por isso que ele ia lá. Ele volta certinho onde a gente estiver. Muito bem. Olha, até onde ele vai, cara. Ainda bem que a gente tinha o caminho por... A gente tinha o caminho aqui. Ah, olha só quem tá ali, rapaz. Como se a gente precisasse acertar ele pra saber a caverna, né? Tá bom, tá bom. Eita! Ele só virou a rúpia de um? Tá bom. Eu já matei algum desses bichos aqui? Acho que já, né? Eles atacam? Não. Com certeza não. Vamos embora. Essa caverna aí é meio chatinha. Tem uns caminhos dentro dela. Nós temos que ficar acertando o Goron. Nós temos que ficar acertando o Goron no... Ah! Calma, quase esqueci. Lá dentro nós vamos ter que montar um outro carrinho. Mas já leva esse aqui pronto logo, né? A gente vai ter que ficar... Eu tô com medo desse carrinho cair lá embaixo e a gente já perder ele. É possível. Porque ela tá muito... Nossa! Tá muito fácil perder esse carrinho. Ah, ficou. Ficou. Apesar de que tem outros motores aqui, né? Pra fazer um carrinho novo. Finalmente essa arma quebrou. Rapaz, essa lança com esse bloco na ponta durou muitos vídeos, hein? Opa, tá ao contrário. Agora que foi ver. Vamos lá. Nós vamos ter que acertar... Olha, tem... Agora que o carrinho volte. Hum, será que o Goron pega? Muito bem. Cara... Por favor! Não! O Link afundou na beiradinha, cara. E sério que vocês me colocaram aqui? E o carrinho desapareceu, claro. É, sério? Eu... Eu tava indo pelo teto. O Link é aranha ali, rapaz. Essa aqui é uma grande semente luminosa? É... Agora não tem jeito. Vamos ter que... Vamos ter que montar um carrinho. Porque eu esqueci de pegar os itens. Ainda bem que ele corrige. E tem muita... Tem muitas sementes luminosas no caminho, ó. Larga a mão que eu vou ficar parando pra pegar tudo. Olha o tanto, cara. Olha o tanto, cara. Ali eu acho que já vai ter um negócio pra curva. Tem muito item pra pegar nesse lugar, hein? Peraí, eu acertei ou eu errei? Errei, errei, errei. Acertei, hein? Só que já tava tarde demais pra... Pra continuar. Você vê que já ficou uma área inteira aqui dessa caverna sem explorar, né? Ah, esse aqui é o ponto de chegada. Ah, os bichos já tão me vendo. Oh, consegui acertar. Não acertei o botão ali. Hum... Será que dá pra matar e dizer assim? Beleza. Agora a gente vai na direção. Ah, já vou. Com essas armas aqui não vai dar, né? Cara, esse jogo tem essa travadinha. Isso aqui é soco bem dado, rapaz. Onde que o jogo vai me colocar? Ah, em cima do próprio local. Não! Ah, eu queria os itens, cara. Ah, tem um bicho andando ali no trenzinho. Não, porque eu não vi o trenzinho andando sozinho, porque ligou o motor. Não dá pra... Cuidado, o cabo de madeira vai estragar. Tchau. Hum... Trenzinho já foram perdidos. Aqui dá pra fazer uma comida? Que coisa... Não roubi. Cara, eu nem lembro como que eu consegui subir. Ah, eu fui pela parede, né? Rapaz, eu demorei até eu conseguir preparar isso aqui. Ah, vamos passar do mesmo jeito do que antes. Essa daqui é uma daquelas cavernas pra você pegar pelo menos umas cinquenta sementes luminosas. Aqui, se você ficar indo de lado, ó... Você quase não gasta estamina. Só quando você faz o pulo. Vai indo de lado, tranquilo, que você vai chegar lá. Ah, o ângulo de câmera faz parecer que dá pra você andar, né? Na inclinação, mas não dá, não. Tá gastando bem devagar agora. Se eu for na diagonal aqui, começa a gastar normal. Aqui já vai dar pra gente dar uma corridinha. Muito bem. É um morcego de fogo aqui, que na jogada de preparação. Ele tava lá no buraco, cara. Me estorvando. Parece que eu caí por causa dele. Essa daqui serve, mas não é adequada. Tá, ela vai queimar a mesa ou guardando. Tem que ser essa daqui. Ah, dando uma caidinha de performance. Mas isso aí é do jogo. Olha, sementes grandes. Mais sementes grandes, ó. Vai explorar. Não tenha pressa. Vai explorando cada caverninha do jogo. O jogo foi feito pra isso. Agora a gente começa a explorar por esse lado aqui. Tem um trenzinho pronto ali pra voltar? Não. Aí a gente passa essa shrine e vai lá pra fora. E vai acabar tudo. Ah, não, não. Tem um lugarzinho meio de difícil acesso que dá pra gente chegar, que é uma outra área. Quando eu terminar de explorar essa outra área, aí a gente sai daqui de teleporte. Mas qualquer coisa que tenha pra pegar aqui depois... Qualquer coisa que tenha pra pegar depois, vai ter uma shrine pra gente voltar. Olho de gorgon de fogo. Eu falei pra vocês em outro gameplay essa semana que, diferente dos outros emuladores, que precisam de processador e a placa de vídeo pra aumentar a resolução é de menos. O emulador de play 3 é o contrário, cara. O uso de processador dele é baixo, mas ele precisa de placa de vídeo pra aumentar a resolução. Então, alguns gameplays que eu não conseguiai a 4K, agora eu consigo. O Tales of Graces e o Ridge Racer. Quando eu colocava o Tales of Graces em 4K, ele dava uns bugs gráficos. Ele não chegava a perder a velocidade ontem. Rodava 4K a 60. Mas perdia... Dava bugs gráficos. O Ridge Racer rodava 4K a 45 fps. Ele não passava. Ele mal caía, esse desempenho. Mas ele não chegava a 60 de jeito nenhum. Aí eu testei primeiro com o Ridge Racer, né? Quando eu vi que ele tava rodando em 4K a 60, tranquilo. Aí eu... Eu fui testar o Tales of Graces também. E não só testei o Tales of Graces, como também vi que dá pra traduzir ele, né? Onde vocês me passaram o software pra traduzir em tempo real enquanto eu tô jogando. Eu não consegui fazer ele funcionar. E olha que tem que fazer a instalação do idioma inglês no computador. No Windows, né? O Windows não vem com todos os idiomas. Você tem que mandar instalar um idioma diferente. Cara, esse cetro mágico supremo... Você liga alguma... Você coloca alguma pedra preciosa nele, né? E aí ele vai despertar o poder. Eu coloquei um diamante nesse cetro aí. Não aconteceu nada, pessoal. Não sei se tem algum comando que você tem que fazer. Porque o diamante deveria ter algum efeito muito bom, né? Já que é a pedra preciosa que vale mais, né? Do jogo. Mas nada aconteceu feijoada. Acho que tem que fazer algum comando específico pra funcionar. Você vê que o lado de fora da caverna já contou como puzzle pra poder chegar na Shrine. Só que nós não fizemos puzzle nenhum. Olha o lago dos calangos ali. Eu passei pela parede e não precisei fazer nenhum esqueminha de trenzinho pra poder sair daqui. Chegar aqui, né? Não tinha um trenzinho aqui perto? Não? Ah, ele se soltou quando a gente apertou esse botão. Ali em cima. É por ali, ó. É o lugar que dá pra explorar. Sobe aqui. Quanto mais alta você tiver. Beleza. Melhor vai ser pra você conseguir chegar do outro lado, mas só com essa habilidade. Olha, ali tem... Aqui no lugar onde estão aqueles bichos ali é só pra eles ficarem tentando te atacar. Nossa, que sorte. A flechada que eu acertei por último, que quebrou o arco, acertou no olho do cara. Tá meio difícil com você aqui me estorvando, hein, campeão. Tá nem chegando lá. Ó, ele entrou um trenzinho. Agora se eu pode ser mais divertido. Morreu. Ele já foi pra lava. Vísceras de bola... Ué, os itens vieram pra mim quando o bicho caiu na lava? Não é possível, cara. Sério? Não tô reclamando, só tô perguntando. É ali que tem um lugarzinho que dá pra ir? É. Aqui no caso é um lugar importante porque tem um fantasma. Pegou? Pegou? Pegou e matou. Ótimo. As flechas que eu errei. As flechas que eu errei eu não pude recuperar porque elas foram pulverizadas. Elas queimaram. Tostaram, literalmente, né? Tá, tinha um fantasma aqui pra pegar um emblema. É ali, né? Ficar usando o trenzinho pra ir de um lugar ou outro aqui é meio trabalhoso. Ali não é por onde eu vim? Ah, não tem como a gente saber. Hum. Então eu tô achando que o lugar... Ah, eu subi nesse lugar. Eu subi nesse lugar quando... Quando eu fiz a jogada de preparação. Já enchi a habilidade do garoto? Eu acho que eu acabei voltando por onde eu vim. Só que com a vantagem de que... É, eu pude ir a pé no local e explorar ele um pouco mais, não tem? Eu acho que é, porque tem dois pontos aqui onde... Onde tem trilho. Não, isso aqui é o cajado supremo. Nós acabamos... Nós acabamos tendo que vir aqui de um jeito ou de outro. Muito bem. Era pra ter... Ah tá, só não tá cheio de flechas aqui. Esse lugar só não tá cheio de flechas por causa do... Por causa do... Que as flechas estão queimando, né? Rapaz, eu tô achando que aqui foi por onde nós viemos. Mas eu vim aqui na jogada de preparação... A gente deve ter passado direto. A gente veio por aqui... Deixa eu ver o mapa. É, eu acho que a gente veio por aqui. Só que a diferença é que agora nós vamos explorar. Tá, tem que esperar soltar as bolas de fuego. Não, tá, tem que esperar soltar as bolas de fuego. Eu vi mais vezes ele na jogada de preparação. Porque eu fiquei usando as armas fracas, né? É, uma arma gigante. Também não valeu a pena. É como se eu estivesse com aquele cajado supremo e que eu fosse isso aqui, né? E aí, se eu colocar uma pedra que dá um elemento naquele cajado supremo ali, ele vai... Ele vai soltar uma versão super do ataque. Agora seria um ótimo momento pra eu ter onde guardar aquele item, pra quando eu chegar no lugar onde dá pra multiplicar itens. Porque se eu chegar no lugar onde eu multiplica itens, eu posso... Eu posso multiplicar esse cajado supremo, meu amigo. E talvez haja alguma luta em que a gente possa resolver triturando o inimigo com bolas de magia gigante. Beleza, tá até aqui que eu vim. Deixa eu ver como que ficou... Qual que tamanho que ficou o vídeo. Algumas coisas diferentes aconteceram no caminho. Não tem como você fazer uma jogada de preparação perfeita de Zelda, porque... Ou pelo menos o Breath of the Wild e o Tears of the Kingdom. Porque quando você for gravar o vídeo, algo diferente vai acontecer. Ah, eu tenho que ir... Ah, agora nós temos que seguir em frente, né? Eu acho que eu parei mais ou menos por aqui. Tá bom. E a gente pode dar um salto. Pera aí, como é que a gente chega naquela linha ali que sobe? Aqui embaixo? Tá. Ah, mas aqui não tem bateria. Olha, tem... Nossa! Sem bateria vai ficar... Não só sem bateria. Ah, chegou um outro trenzinho do nada aqui. Nós temos que pegar. Vamos preparar um carrinho, um carrinho super. Eu escutei um... Eu acabei de escutar um... Eu acabei de escutar aquele bicho que quer ser levado para o amigo. Que a gente não fez praticamente nenhuma missão dele. Vamos ver, vamos levar esse carrinho aqui. Vamos ver se a gente chega no topo da montanha, mas eu estou com medo de chegar no topo da montanha e liberar algum evento. E aí ferrou, por quê? Não é a minha intenção. Onde está as baterias? Onde é que está aquele bicho? Não, deve estar aqui embaixo. Não? É o Koroq, né? O Koroq que quer ir até o amigo dele. Ah, e está lá em cima agora. Agora sim. É, tomara que não tenha nenhum obstáculo nesse trilho aí. Eu terminei a jogada de preparação aí embaixo, atrás desses crânios. Só que eu estava indo a pé. Agora que eu vou ver que tem um trilho. Ih, tem uma entrada ali. Olha, você não... Está acabando a bateria normal, né? Depois ele vai... Ele vai começar a consumir a bateria que está em cima. Olha, ele quica certinho, cara. Que legal. Pegamos. Consegui. Não que a gente vai usar, né? Ele vai desaparecer. Durante o... Quando eu resetar o jogo. Até porque a gente tem que gravar a Xenoblade também, né? Ainda bem que os Gorons que estão comendo a pedra que deixou eles doidão. Só está deixando eles meio noiados, né? Não está... Não está necessariamente deixando eles violentos. Olha só, tem um veículo... Tem um veículo um pouquinho mais decente ali embaixo. E com certeza aquela caverna ali. Tá. Esse é o lugar que nós temos que ir. Mas será que a gente tem que ir pela caverna ou por cima? O próximo vídeo a gente descobre. Deixa eu ver aqui o lugar onde eu posso encerrar o vídeo. Ih, se Gorons ir atrás do link, rapaz, não... Sai daí, rapaz. De qualquer forma, então é isso aí, povão. Valeu que acompanhou até aqui. Não se esqueça de passar na minha fanpage de desejos do Catinho. O link está aí na descrição. E curta os cards com outros gameplays do canal que já estão aí na tela. Valeu, povão. Fui. 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 Obrigado.